Boa noite, amigo! Como faz um chá de camomila para dormir? Chá de camomila é super simples. Você vai comprar, então, as inflorescências, as flores de camomila. Elas vão estar já todas encolhidinhas. Você vai utilizar 300 ml de água para uma colher de sopa. Aqueceu a água, desligou, adicionou as flores, misturou bem. E aí você tampa, depois coa e faz a ingestão. Se quiser fazer associações para otimizar o efeito, você pode ainda adicionar, junto dessa colher de sopa, uma colher de chá de erva-cidreira. E também, ou de passiflora, ou de valeriana, ou até mesmo de mulungu. Mas aí o mulungu você vai mudar a forma de preparo, assim como a valeriana, por serem raízes. E aí você teria que cozinhar um pouquinho, por uns 3 minutos. E aí adicionando mais água para isso. E depois você desligaria, aí sim adicionaria a camomila. E faria essa combinação de ervas para potencializar mais ainda o efeito.